E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Resenha de Nária trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Ignorem o cenário, tá? Ainda não arrumei, eu tô de mudança de novo, então ignorem o cenário que vocês estão vendo, beleza? O intuito desse vídeo aqui é somente uma atualização rápida pra vocês sobre o Mega Optimize. Nas últimas semanas, ele vem passado por atualizações de melhorias. Todos vocês que já possuem o Mega Optimize já estão utilizando o Mega Optimize. Ou vocês que vão querer adquirir o painel de otimização da MDT Story pra estar utilizando no seu computador ou nos seus computadores, dependendo de quantos computadores você vai querer estar utilizando, você já vai pegar na versão mais atualizada. Ele atualiza automaticamente, a gente conseguiu fazer um sistema de implementação onde automaticamente, sempre que você abrir, se tiver uma nova atualização, ele já vai baixar e instalar automaticamente a nova atualização pra você sempre estar utilizando o painel full otimizado, tá? Igual eu vou estar mostrando pra vocês aqui rapidinho. Tô aqui com a nossa conta de teste, vou colocar aqui em entrar. Pra quem tiver interesse em pegar o Mega Optimize e verificar testes do painel de otimização da MDT Story pra saber se realmente funciona ou não, vou estar deixando alguns links úteis pra vocês aqui na descrição, fechou? Mas vamos lá, assim que você abrir, a primeira atualização que teve é o sistema de notificação, então você que utiliza o Mega Optimize, você sempre vai ficar ciente quando tiver uma nova atualização, quando tiver um novo patch de otimização Mega Light, qualquer notificação a mais que tiver aqui pra vocês, qualquer atualização, nova versão de patch, qualquer coisa, vocês serão notificados assim que você abrir o painel, tá? Então aqui dentro do painel você vai sempre ser avisado também, além de ser avisado no e-mail, no WhatsApp, por aí vai, na sua própria conta, no nosso site loja.md.com, você também vai ser notificado diretamente aqui no nosso painel, tá? Então você sempre vai estar atualizado. Então aqui eu vou fechar essas notificações que estão aqui, tá? Igual aqui o lançamento do patch do 8 Mega Light, né? Se você tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição também pra vocês entenderem e verem como que tá esse novo patch aqui, beleza? Mas eu vou fechar aqui e vamos lá. Aqui vai estar o painel do Mega Optimize, tá pessoal? Aqui não vou explicar pra vocês como que utiliza, obviamente, tá? Até porque aqui na aba ajuda tem o vídeo ensinando cada função dele, beleza? Inclusive esse vídeo aqui pra vocês não vai estar mais mostrando esse, já vai estar mostrando um vídeo mais atualizado, porque o painel teve atualizações e sempre que tem atualizações a gente altera aqui o vídeo pra mostrar pra vocês já na versão mais atualizada, beleza? Então em breve vai estar alterando aí no de vocês também, porque é tudo automático aqui dentro desse painel, tá? É diferente de vários outros painéis de otimização que vocês verificam na internet, que são painéis de seleção manual, tem muita gente que não entende bolufas de cada uma daquelas opções, fora os códigos de comando, os scripts que tem por dentro do painel, tá galera? Aqui não é um, dois, três, são vários, com linhas de comando acima de quatro, cinco mil linhas de comando, são vários scripts pra poder desenvolver um painel desse daqui, tá bom? Lembrando que o nosso tem uma IA integrada, então você não precisa se preocupar em qual tipo de configuração que você vai estar utilizando no seu computador. Ah, meu computador é Intel, mas aí tem algumas configurações que ficam um pouco diferentes do AMD, ou se tem ou se não tem placa de vídeo, ou se usa RAID, ou se usa NVIDIA. Então pra você não ficar quebrando a cabeça, no painel do Mega Optimizer, ele já identifica automaticamente a configuração do teu setup, a configuração do teu computador, e automaticamente ele já vai implementar as configurações adequadas pra aquele computador específico. Tem um conjunto com vários scripts de otimização embutidos dentro do nosso servidor, do Mega Optimizer, ele vai entender as configurações do seu computador, e vai falar, olha só, essa configuração não vai ficar boa se a gente poder, se a gente ativar ela, essa daqui já vai ficar melhor nesse computador aqui. Então ele vai entender o seu computador, e automaticamente vai aplicar as configurações de acordo com a sua máquina, tá bom? Pra não ter nenhum tipo de bug, nenhum tipo de dor de cabeça, e sempre otimizar o máximo possível. Estão aqui nessas opções de otimização, que é o foguete, o pincel e o Optimizer, beleza? Mas, não vou explicar como é que usa aqui, como mencionado, tá? Se você quiser saber como é que usa, adquira o painel, veja os vídeos, vou estar deixando na descrição. E qualquer dúvida, você pode vir aqui em atendimento, ó, e você pode falar com os nossos atendentes pelo WhatsApp também, beleza? Mas, teve algumas atualizações, o botão de sair veio aqui pra cima, as configurações, todos os bugs que tiveram foram corrigidos, Você consegue alterar a senha da sua conta por aqui, consegue alterar o idioma do painel por aqui também, tá? Aqui é o sistema de otimização, aqui é onde mostra, né, a configuração do seu computador. Já tá na versão 1003, foi lançado há... tem mais ou menos aqui, quase dois meses que foi lançado o Mega Optimizer. Tava na versão 1000, já tá na 1003, tá? Aqui embaixo foi implementado esse sistema de usuários, pessoal, que vocês conseguirão acompanhar as pessoas que estão utilizando, Hoje em dia, já, o Mega Optimizer em tempo real. Então, sempre que tiver um novo usuário passando a utilizar o Mega Optimizer, essa numeração aqui sobe. Por exemplo, tá 8.926, tá? Posso aqui no outro dia você entre, esteja 8.930, por exemplo. Quatro novas pessoas começaram a utilizar o Mega Optimizer, tá bom? Pra vocês terem uma ideia, assim você consegue acompanhar quantas pessoas estão utilizando, hoje em dia, O nosso painel de otimização Megalite, beleza? É... E vocês poderão ficar por dentro também, ó, tem aqui o tema. Foi tudo atualizado o design dele também, olha que design da hora que tá. Foi tudo atualizado, ele tá muito mais rápido, muito mais fluido. E se você vem aqui na aba de atualizações, é porque ainda não está aparecendo aqui, tá bom? Vai apresentar aqui pra vocês, é... Todas as versões e o que foi atualizado nessas versões. Sempre que a gente fizer uma atualização no Mega Optimizer, você vem aqui na aba de atualizações, E vai ter aqui a informação do que foi alterado, o que mudou no painel, o que acrescentou, o que melhorou. Vocês ficaram cientes aqui, tá bom? Como, por exemplo, ainda vai entrar aqui a versão 1.0.0.2 e 1.0.0.3, que foi a última lançada atualmente. Teve correções e alguns scripts pra computadores AMD, por exemplo, tá? Então vai estar mostrando tudo aqui pra vocês. A versão de lançamento, você clica em cima, ela já expande, mostrando a versão de lançamento aqui sobre o painel, né? As funções. Na atualização 1.0.0.1, mostra aqui também pra vocês, tá? Só não tá aparecendo aqui a data ainda. Eu vou estar acrescentando a data. Sempre que tiver atualização, você souber aqui a data de quando foi atualizado. Eu vou estar colocando aqui, vai mostrar pra vocês também, tá? Como, por exemplo, na versão 1.0.0.1, foi corrigido, ó. Correção botão Tame Out Foguete, correção script linha 5800 do otimizador automatizado, correção do botão de animações de efeitos Windows, melhorias no design, melhoria na velocidade do painel, tá? Trocou a linguagem de programação dele. Os bugs que estavam tendo na versão beta foram basicamente todos corrigidos e aqui vocês conseguirão acompanhar, tá bom? E sempre que tiver, por exemplo, vai entrar aqui a 1.0.0.2 e 1.0.0.3 ainda. E sempre que tiver uma nova versão, vai mostrar aqui nessa changelog. Você clica em atualizações e vai mostrar aqui o que foi atualizado nessa versão pra você poder ficar ciente o que melhorou ou não, beleza? Mas basicamente era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Somente passando essas atualizações do Mega Optimizer, tá cada vez melhor, ele tá muito mais fluido, tá liberando mais processos, tá liberando mais FPS, reduzindo mais o input lag nos computadores, tá bom? A gente tá adaptando ainda pra alguns outros computadores que estão tendo alguns tipos de bug, mas em forma geral pode-se dizer que tá 98, 99 quase por cento pra todos os computadores, tá? Então vou tá deixando os links na descrição úteis pra vocês, tanto do produto, da página do produto, tanto os vídeos mostrando o painel, tá? E fiquem ligados que vai ter evento pra liberar de forma gratuita alguns acessos pra vocês, mas não vai ser pra todo mundo, vai ser um evento que a gente vai tá querendo fazer, quem sabe pra janeiro aí ou fevereiro, tá? Então fiquem ligados aí no canal também, obviamente, vou deixar o Instagram, todas as redes sociais aqui na descrição pra vocês. E aqui tá o nosso site, então pra quem tiver interesse, o link vai tá na descrição também, e aqui é onde você consegue adquirir o seu acesso do Mega Optimizer, tá? Lembrando que todos os links úteis estarão aí na descrição pra vocês. Aqui vocês conseguem verificar as avaliações em tempo real, basta clicar aqui, 4.9 estrelas, tá? As pessoas que estão avaliando, coloca aqui foto nos seus computadores, olha só que da hora, tá bom? Coloca aqui o Everton Machado, esse é avaliação verificada, se você clicar aqui, mostra direto no site afiliado do Google, tá? Não é boot colocando avaliação aleatória não, é tudo pessoas que estão utilizando mesmo a ferramenta, e coloca ali as observações, beleza? Então vocês conseguem verificar por aqui, ó. Tem várias pessoas, a maioria coloca foto mostrando como é que tá nos computadores dela, tá bom? E aqui vocês conseguem verificar aí todas as avaliações das pessoas que já estão utilizando o Mega Optimizer, que é o mais novo e um dos melhores painéis de otimização da Emíria T-Story que tem hoje no mercado, valeu? Mas então é isso, grande abraço, até o próximo vídeo, qualquer dúvida, deixa nos comentários, tchau, tchau. É nóis, né Cris? É nóis, né Cris?